Falando de esporte da melhor qualidade, gente, de amanhã até o próximo domingo, o nosso estado recebe uma etapa do Circuito Mundial de Beach Tênis, a Praia da Cinelândia, na Orla da Atalaia, palco de disputas, nosso atlético Douglas Magalhães, ele já separou sua raquete de beach tênis, porque sabe tudo de beach tênis, não é não, Douglas? Vamos lá, meu irmão, conta pra nós, por favor. Pois é, Sérgio, nós estamos aqui na Praia da Cinelândia, a partir de amanhã, isso aqui vai ser de A, a etapa do BT100 de Circuito Mundial de Beach Tênis, são 18 quadras, isso aqui vai acontecer jogo simultaneamente nessas 18 quadras, de 8 da manhã até 10 da noite, é um negócio assim sensacional. Tem uma área coberta aqui de 600 metros quadrados, enfim, com tudo aquilo que você espera de um grande evento. Eu estou com o Gustavo Figueiredo, bom dia, Gustavo, conta tudo pra gente sobre esse grande evento. É um evento que é a primeira vez que a gente está trazendo, o estado de Sergipe, a gente conta com a presença de muita gente, vai ter pessoas de outro país, de outros estados, Sergipe, várias cidades vêm pra cá, e vai ser muito bonito de ver. Eu estive sabendo, já que os sergipanos em massa se inscreveram, quem gosta do esporte, correndo, já fizeram as inscrições para atuar, a partir de amanhã. Muita gente aqui pratica o esporte, vem crescendo muito o beat tênis, o povo gosta, a gente tem uma praia linda, o espaço aqui ficou top, e vamos fazer um belíssimo espetáculo. Agora um detalhe, viu, o ganhador aqui das etapas, eles ganharão 100 pontos para o ranking mundial, é isso? 100 pontos mais 10, que é a transmissão do PBT, que é o maior site de beat tênis do mundo. E eles vêm fazer, aí ganham mais 10 pontos por causa disso. Aí o total máximo é 110 pontos. Então, quer dizer que pode sair daqui alguém já sinalizando para entrar no ranking mundial? É isso, aqui já vale ponto para o ranking já, já está no ranking já. Só de jogar já ganha ponto. Só de jogar já ganha ponto? O profissional é. O profissional. Então agora, quais são quantas categorias que vão disputar, Gustavo? Vai ser um ambiente muito bom, vai ter categoria A, B, C, D, aí tem as mistas, tem a sub-12, sub-14, tem 40 a mais, tem 50 a mais, 60 a mais, todas as idades. Vai ser uma festa, rapaz? Vai ser top, fé em Deus. Agora tem gente também, tu sabe, tem gente da Argentina, de Luxemburgo, tem lista de fora para quê? Vem, 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 vem várias pessoas de outro país, é um espetáculo que vai ser bonito. Vamos receber ele muito bem. O tênis de areia tem crescido muito nos últimos tempos, o tênis de praia, né? É um esporte que cresce muito, né? É como dizem, toda pessoa tem um parente que joga be de tênis. Toda pessoa tem um? É um parente que joga be de tênis, que é um dos esportes que mais cresce no mundo. Agora vem cá, vamos falar sobre o acesso a esta arena, onde serão disputados esses jogos a partir de amanhã. Paga ingresso, como é que é o acesso? Não, a gente liberou, não paga nada para entrar, vai ter a parte coberta aqui, a parte ali da alimentação, vai ter outra parte ali também. Aqui vai ser duas profissionais, mais quatro aqui profissionais e depois lá o amador. E ninguém paga nada, podem vir, chegar em peso. 0,800? 0,800. Para assistir. A área da alimentação ali, cada um que se viu. Mas vai ser um grande evento, vocês veem aí, as quadras são 18 quadras. 18 quadras iluminadas e conforme o Gustavo, paralelamente a essas quadras ficaram todas ocupadas, né? Se confere em Deus, quarta, quinta, sexta e sábado e domingo. Muitos dias? Muita gente jogando, muitos dias, povo assistindo, vários familiares, se top. O número de atletas no geral, você já pode arriscar? Está mais ou menos em 570 atletas. Mas tem atletas que jogam duas, três categorias ainda. Ah, atletas que jogam... De mil, né? Se for contar assim. Se for contar para uma inscrição, mais de mil. É. Tá bom, então. Muito obrigado, Gustavo. E o que eu desejo a você é que o evento saia a contenta. Aliás, está tudo pronto para que aconteça no maior brilhantismo, com essa gente bonita, a partir de amanhã, 8 da manhã, às 10 da noite. É uma carga muito grande. Vai ser de 8 da manhã, 10 da noite aqui, trabalhando aqui, a gente aqui, vai ser madeira. E vocês votem. Tá bom, então. Muito obrigado pelo convite. Está aí o Ricardo Figueiredo, da organização dessa etapa de beach tênis mundial, que acontece em Aracaju, neste final de semana, aqui na praia da Cinelândia. A praia da Cinelândia. E vocês veem ali, a turma já começou a treinar hoje cedo. Daqui está chegando gente para treinar. A pessoa não quer perder tempo, não. Quer entrar para o ranking. Sérgio, eu volto com você. Beleza, com imagens de Sérgio Atrasio, nesse ânimo, nessa agitação, nessa vibração, porque, claro, é um torneio de beach tênis, tem que ter muita energia, tem que acordar, despertar, tomar um cafezão, toma um pó de Guaraná e vamos para cima, gente. Porque é o seguinte, aliás, beach tênis, eu sou entusiasta. Já joguei meia boca, né? Mas bota meia boca nisso. Mas vou voltar até, vou voltar a praticar, ver se eu aprendo um pouquinho, né? Mas, é, beach tênis, inclusive, está listado para Olimpíadas 2032, na Austrália, hein? Com toda essa animação, simplesmente, contagiante, gente. Com toda essa animação, gente.